Tem sido bom. Semana passada até conversava com o médico da minha esposa, Dr. José Osmar Aguerini, forte abraço, e ele falava, não Rodrigo, tem sido positivo esse jogo. E eu não tinha observado por essa ótica não. Eu estava achando um absurdo. Tem sido positivo sim. As pessoas estão indo a praças, as pessoas estão frequentando lugares que antes não frequentavam, por conta da porcaria de um jogo. Mas tem sido bom, ele tem promovido até a interação. Gente que não conversava com outras, só online, agora está conversando, vendo as pessoas por aí. A gente saiu às ruas também, mas para caçar os caçadores de Pokémon, vai. Depois do trabalho, este investigador de polícia costuma levar os cachorros de estimação para passear. E por um minuto, chegamos a pensar que ele também estava à procura de Pokémon. Não, eu não estava não. Eu estava só... Eu ia tirar uma foto deles, porque eu estava achando interessante. A molecada brincando, caçando Pokémon, mas eu não estava não. Você ainda não baixou o aplicativo? Não, ainda não. Eu sou resistente ainda. Eu já uso o celular o tempo todo, WhatsApp, Facebook. Não vai dar conta ficar também caçando Pokémon. Eu não dou conta. Mas afinal, que jogo é esse que deixa os dedos agitados na tela do telefone celular? Que faz pessoas andarem desatentas pelas ruas e aproveitarem até um pequeno intervalo no trabalho para se dedicar a caçar os bichinhos. O entusiasmo pela novidade é tão grande que é possível encontrar jogadores em praticamente todos os lugares, até onde não deveria. Estou mais ou menos umas seis horas por dia. É verdade que dá para jogar até na escola? Dá. A escola fica lotada. Mas o pai do João está atento e tem acompanhado tão de perto os passos do filho com o celular nas mãos e também aprendeu a jogar. É bacaninha, bacaninha. Mas se eu estou dirigindo, eu não posso ficar com o celular. Aí ele fica com dois. Às vezes eu pego, fico dando volta na cidade para ir em vários pontos de Pokébola. Aí eu fico junto com eles. Os Pokémons, personagens principais do joguinho, fizeram muito sucesso na década de 90, mas em forma de desenho animado. Agora eles voltaram com tudo para colocar pessoas do mundo todo em sua caçada. Além de capturar os bichinhos coloridos nas tais Pokébolas, é preciso cumprir uma série de tarefas. Lutar, evoluir, defender territórios. É por isso que em alguns locais específicos, tanta gente se aglomera para jogar. Aqui é um lugar onde as pessoas que jogam Pokémon se reúnem para conseguir ganhar itens e com esses itens conseguir capturar eventualmente mais Pokémons e ficar mais forte no jogo. Mas o diferencial deste jogo é que não dá para ficar parado por muito tempo. Os tais Pokémons estão por toda parte e é preciso ir a campo para caçá-los. É por isso que ultimamente tem tanta gente andando por aí de olho vidrado no celular. Para se ter uma ideia do sucesso da brincadeira, logo após o lançamento, mais de 75 milhões de pessoas em várias partes do mundo já tinham baixado o aplicativo para poder caçar Pokémons. De alguma forma, o jogo tirou crianças e adultos de casa. E como a plataforma utiliza o GPS do celular para marcar a posição dos jogadores e dos Pokémons, é preciso percorrer longas distâncias se quiser obter sucesso na disputa. Por isso, também é comum ver gente andando por aí com o celular em uma das mãos e uma garrafa de água na outra. Só que além de caçar os personagens, o jogador também pode criá-los. Para isso, é preciso capturar os ovos de Pokémon e andar bastante para chocá-los. Aí, muita gente está jogando enquanto anda de bicicleta. Olha o perigo. Leva vantagem, sim. Choca mais rápido. Devido à velocidade que você anda de bicicleta e caminhando é mais lento. Eu já choquei alguns ovos caminhando, leva mais tempo. E bicicleta, comecei hoje, parece que é mais rápido. Mas a coisa fica perigosa mesmo quando os jogadores decidem ir a campo de carro para poder percorrer os pontos demarcados com ainda mais agilidade. Parece absurdo, mas não é difícil encontrar a situação. Em Marília, dois adolescentes também tiveram os telefones celulares roubados depois de serem surpreendidos por bandidos, enquanto brincavam distraídos durante a madrugada. Estava me lembrando aqui, viu, Tânia Guerra? O Marcelão, antes ele vinha trabalhar de carona com a mãe dele, todo dia. Agora ele já vem a pé e me confessaram que é para isso, para chocar o ovo de Pokémon que está andando. E para caçar mais Pokémon. É, que bom. Está fazendo exercício, porque antes, né? Antes só de carro, para lá e para cá. E de carona, dando trabalho para a coitada da mãe dele. Agora não, agora está que está andando um pouco a pé.